E aí rapaziada, beleza? Mano, eu vim trazer um whatsapp aqui que eu to nele, beleza? É do Ashune, não, eu não to aqui bando velho, inclusive ta aqui até o nome dele e tal, o numero dele, não o numero não, vamo aqui no canal dele Vou deixar aqui, aqui esse é o canal do Ashune, ta ligado? Quem quiser passar lá, eu peguei o whatsapp lá dele, dei uma tonada, o imune não é meu, eu só dei uma melhoradinha, ta aí ó, múltiplos não suportados, etc, ta aí é privacy, backup e restaure, clean cache, aí limpar data bases, mudar a cor dos balões que já coloquei aqui no neutro, ta ligado? Sem cor, opções de mídia, os negócios doidos lá, efeito de lista ta funcionando, ta, eu já testei, mas que agora eu vou deixar sem efeito de lista E eu desativei o wi-fi aqui, beleza, ó, vai dar uma lagada, ah não, achei que eu tava com o efeito de lista ativado Eu vou desativar aqui o wi-fi pra poder, quer dizer, ativar de novo, né, pra poder rajar aqui, pra mostrar pra vocês a rajada Deixa eu selecionar aqui rapidinho Ó, rapaziada, essa é minha internet, beleza? Só pra vocês darem uma olhada aí, cês tão ligado? Agora eu vou mostrar aqui a rajada com essa internet Aí, rapaziada, que a vídeo manda aqui, mandei sem travas, beleza? Vou ativar o som do tic aqui Com 30 MB de net, vai, deve tá dando umas 3 por segundo E gravando E com o solar ruim Eu vou mostrar aqui quantas por segundo tá chegando lá no meu número Tá até no atraso, velho Aí, rapaziada Uma, duas, três É isso que eu falei, umas 3 por segundo com 30 MB de net, velho Uma, duas, três Enfim, é isso, rapaziada O Immune tá muito brabo, tá? Tinha até pouca coisa pra tonar nele Quase não achei coisa Mas dei uma melhorada, sim Até que foi uma boa melhorada Tinha até que foi uma boa 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 Obrigado.